E aí galera, aqui quem fala é o Gigo da GigorX Games e hoje galera eu vou trazer pra vocês mais um videozinho de Mortal Kombat X Hoje testando o último personagem lançado do Kombat Pack, o Tremor Vamos, sem mais delongas, escolher a primeira... vou escolher a primeira variação dele, que é essa Crystalline Vamos ver aqui quem Vou botar o Predator Deixa que eu morrer o Gior mesmo Deixa o Magio Tá um clima desértico aqui Ficou bem iradão, Ninja Eu não sei porque junto com a atualização do Kombat Pack do Tremor Meu jogo ficou totalmente em inglês, estou esperando aí um download, uma atualização que resolva isso Opa O que eu não chutasse no tocado O que eu não chutasse no tocado? Vamos lá Ah, antes de mais nada Vamos ver aqui os Finish Mode types Aào Taylor Ata uma pa Milliarden para a Halema de o blond Aos bom, eu não tenho o pai do jogador Eles já estão fazendo aqui não... Inhale Dele OK, vai Vira uma estátua aí, rapaz Boa Esse é o primeiro brutal dele que eu tô fazendo É a primeira vez que eu tô jogando contra ele Com ele Vamos selecionar Outra variação Vamos usar Aftershock Personagem Eu vou botar contra, deixa eu ver Vou usar aqui o 4 A skin de faraó Pra ficar temático Lembrando galera, se não tá inscrito no canal, dá um curtir aí Não esquece de favoritar, pra não perder os próximos vídeos Vamos quebrar a fuça desse faraó Vem cá Deu certo Vem cá Quais os golpes dele Na cabeça Agora eu tenho o raio-x Vou ficar ligado pra fazer o É, não deu É, não deu Trazer Wow É, mãe Já era O olho dele Greg Vamos de novo A ultima Variação Tremor Metallic Ouro Metálico Deixa eu ver Um cara legal para botar Botar o Khan Médium Botar um cenário aqui De fogo Crossroads Eu acho que não é muito fome Para quem está lendo a HQ do Mortal Kombat Ele é aliado do Kain no Tremor Ou seja, do dragão negro O cara Está querendo atrapalhar minha gameplay Sou um vagabundo Vamos já dar uma olhada nos move lists Rockhead Aftershock Variation Tem alguma que é só na Metallic É essa aqui É eu Tremor Sou eu Tremor A distância de um pulo Final hit deve ser um gold push Eu tenho que estar na versão ouro Tá Ah Eu tenho que estar assim E daí o gold push E daí o gold push Eu tenho que estar assim E daí o gold push A ultima golpe Eu vou detonar esse cara Não deu Ainda foi ele que me detonou ainda Vamos tentar mais uma vez Dá um retre E o cara passando Fazendo passar vergonha no gameplay Não vale Não vale Não vale Eu vou usar essa Essa forma que ele Me dá um Palau na cabeça Da mãe Ah Essa aqui I I I I I E o ultimo golpe Isso é fora Não deu de fazer o fatal rapaz Tinha que dar um pulo de distância Bom, pra baixo, pra frente, pra trás, pra frente, igual o outro, só que com o botão X Vamos lá Ui Vem no brioco É Pela primeira estaca que entrou ali, eu já ia desejar morrer mesmo Bom, pessoal, é isso aí Esse é o personagem Tremor Espero que tenham gostado Se gostou e não tá no canal, se inscreve Valeu, falou, fui